Olá, tudo bem? Mais uma aula do Clube do Bandeiro de Porto Alegre. Eu sou o Zé do Bandeiro. Hoje vou abordar a questão do reggae, né? Reggae americano, ou reggae jamaicano, reggae americano. Pra nós é um prazer estar completando 10 anos de estrada aqui em Porto Alegre. Agora em 2020, a gente faz 10 anos com as aulas lotadas, cheias, todo mundo participando. As videoaulas, quem não começou, começa na videoaula número 1, né? Faz todo o passo a passo. A gente planeja uma ordem de aulas, né? Pra pessoa desenrolar bem a mão e aprender todo o Bandeiro de uma forma eficiente. A gente tem um compromisso de ensinar a percussão brasileira de uma forma correta, né? Tudo previamente trabalhado isso aí, né? Então a gente tem um método que é sambaleli, aprenda a tocar Bandeiro em 5 minutos. Que engloba uma série de toques, uma série de gêneros musicais, principalmente da América Latina, né? Do Brasil, da América Latina, que faz a pessoa se desenrolar em qualquer lugar que ela esteja. Reggae, reggae. Por que o reggae americano, né? Porque às vezes a gente tá tocando no barzinho, lá a gente tá tocando, e o cara começa a tocar um reggae, o cara do Bandeiro, ele tem que sentar, né? A menina do Bandeiro, logo vou sentar, porque eu não sei tocar reggae agora é reggae. Como é que eu vou tocar reggae no Bandeiro? Então a gente tem um jeitinho especial de tocar reggae, só que o cara não precisar sair da cena ali, né? Que é fazer o acompanhamento do violão, da coisa toda. Mas, originalmente, o reggae não tem Bandeiro. O que tem é toda a escola que o Bandeiro trouxe quando veio de Portugal pra cá, né? Quando veio da Arábia pra cá, de Marcos pra cá, o Dafro, a Dufra. Os três mil anos do Bandeiro fez, chegou no Brasil, caiu na mão do Brasileiro, o Brasileiro vendou um monte de coisinhas de Bandeiro, que hoje a gente ensina, que é tudo catalogado nas universidades. Então, o reggae é bem simples, porque ele vai fazer uma, a tua mão fazer uma roda aqui no Bandeiro. Então, o que que acontece? Vai fazer dedão, dedão no frente, frente, papa, que é o Slay, punho frente, frente, dedão. Então, repara que eu tô fazendo um, um e o outro, seguindo, caçadinho, né? Então, vai começar. Dedão, dedão frente, frente, papa, punho frente, frente, dedão. Dedão frente, frente, papa, punho frente, frente, dedão. Começa de novo, né? Então, tocou, já passa para o outro, já faz o sinal da cruz aqui no Bandeiro aqui, né? Então, vai dizer, dedão, dedão frente, frente, tapa, punho frente, frente, dedão. Dedão frente, comecei de novo. Frente, tapa, punho frente, frente, dedão. Dedão frente, frente, tapa, punho frente. Quando é para fazer a frente aqui, se eu já estou mais firmado, eu faço o Dandeiro, o Reg, né? Eu dou aquela repicada no Reg, né? Que é dedão, dedão frente, frente, tapa, punho frente, 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 dedão. Tá vendo? Entendeu isso aí? Vai fazer aquela repicadinha ali na frente para mostrar que eu estou retomando o Reg, né? A cada um com um passozinho de dois, né? Então, vai ver. Dedão frente, frente, tapa, punho frente, frente, dedão. 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 Entenderam isso aí? Vou começar de novo. Entenderam isso aí? Simples assim. Segue o nosso canal aí no YouTube. Se inscreve lá, dá o likezinho, que é muito importante para nós. E qualquer coisa, deixa as dúvidas que a gente sempre responde. Não fica sem responder. Muito obrigado.